Tanto como por um só homem entrou o pecado no mundo, foi através de Eva e Adão. E pelo pecado entrou o que? Quem sabe dizer que tipo de morte é essa? Espiritual, corretamente. Só que a morte espiritual acarretou, trouxe as outras consequências, as doenças e a morte física também. Vocês entendem agora porque todo mundo precisa morrer? Porque nós, quando morreu o espírito, morreu também o corpo. Eu estava lá na casa da irmã Dulce e a irmã Dulce falou para mim assim, a perna de Dida que ele sofreu um acidente de moto e comeu muita carne, foi irmã Dulce? Ficou os nervos fora, ficou vendo o osso, o osso. Mas, o médico tinha dado quantos meses para recuperar a carne, não me lembra? 60 a 90 dias, faz 15 dias, né? E já está começando a regenerar, rapidamente. Olha se isso não é um milagre, olha se isso não é um milagre de Deus. Quer dizer, a carne que foi comida, desapareceu, não existia mais carne, mas voltou a nascer. Isso não é um milagre de Deus? Algo que não existe, volta a recriar. Isso prova mais ainda a existência de Deus. Algo que não existe. Olha, quando o diabo tenta o corpo de alguém com uma doença, com câncer, o diabo rapidamente coloca na mente da pessoa que aquela situação não resolve, não tem problema. Porque foi espalhado um boato tão grande, que o câncer maligno não tem cura. Aí, rapidamente, pessoas morrem, morrem, porque elas concentraram a sua fé nessa informação. Quem está entendendo? Amém? Concentraram a sua fé ali, rapidamente aquelas pessoas morrem. Isso aqui foi verdade. Fizeram uma experiência com, se eu não me engano foi nos Estados Unidos. Fizeram uma experiência com os especialistas de joelho, com os pacientes que iam passar por uma cirurgia no joelho, para a recuperação do seu joelho. Aí, os especialistas conversaram com algumas famílias, sem dizer ao paciente. Dizendo assim, olha, nós vamos simbolizar que fizemos uma operação no joelho dessa pessoa, dela. Alguns. Os outros, eles iam operar tudinho. Mas nós não vamos operar, nós vamos fazer um pequeno corte, para ele entender que ele foi cirurgiado. Na cabeça dele, ele ia ter a certeza que foi cirurgiado. Mas nós não vamos fazer nada e vamos observar a recuperação deles. Aí, os familiares aceitaram, assinaram. E fizeram a cirurgia em quem era para fazer nele, simbolizaram, fizeram um pequeno corte. E eles saem lá, consciente, na consciência deles, que eles estavam cirurgiados. Amém? E passados os dias, foram acompanhados para ver a reação dos que iam, como é que estavam os joelhos, se tinham recuperado e tal. Irmão, todos os que foram cirurgiados, e os que não foram cirurgiados, mas para eles, na cabeça deles, estavam cirurgiados, todos tiveram a mesma recuperação dos outros. Diga glória a Deus. Isso é o poder de quê? Da fé. Porque na mente daquela pessoa, ela sabia que tinha sido cirurgiado, e na mente dela, a consciência dela é que ela estava se recuperando e que ela ia ficar boa. Então, não houve cirurgia, amém? Não houve cirurgia, mas a pessoa ficou sarada. Por quê? Porque a fé, presta atenção, igreja, porque a fé daquelas pessoas, estavam tão grandes, que sozinho, foi regenerado. Irmão, não vamos conversar não, na hora do estudo, não. Amém? Sozinho, o joelho dele foi regenerado. Então, a perna de Dida foi se regenerando, está se regenerando. Isso não é um milagre de Deus? Não é um milagre de Deus? É um milagre de Deus. Quer dizer, mesmo o corpo sendo mortal, como o nosso corpo é mortal, ele ainda tem um poder de regeneração. aí eu fiquei imaginando, e o corpo glorificado, como será? Não é? O nosso corpo glorificado, quando nós recebemos. Então, voltando para o assunto, por causa do pecado, entrou a morte espiritual, e a morte física. Por isso, todos temos que provar a morte, a não ser os que vão provar o arrebatamento. Mas, no arrebatamento, com certeza, alguma coisa sobrenatural, terá que acontecer, porque nós não vamos permanecer com esse corpo, nós vamos receber um corpo glorificado, igual ao de Jesus Cristo. Então, isso, isso, traz a resposta, para a morte. Por que nós temos que morrer? Algumas pessoas que já provaram a morte, mas Deus permitiu voltar para essa terra, algumas pessoas, que provaram a morte, e Deus permitiu voltar para essa terra, elas relatam, não sei se foi um que eu vi, relatam, que é como se tivesse uma sensação, de alívio, quando morre. Amém? Quando sai de dentro do corpo, é uma sensação de alívio. Por que, pastor? Porque o nosso corpo, ele está, com o pecado ainda. O pecado de Adão está em nosso corpo. O que me prova o pecado de Adão está no meu corpo? Olha para seus irmãos e diga assim, você está ficando velho, isso é a prova que existe pecado no seu corpo. Porque se nós não tivéssemos um pecado no corpo, nosso corpo não envelhecia, meu cabelo não ficava branco, minha barriga não ficava crescendo, graças a Deus está diminuindo, muita força, glória a Deus. Amém? Isso é a prova que o nosso corpo ainda, habita o pecado no nosso corpo. Amém? O pecado habita dentro do nosso corpo. Por isso que nós precisamos nos livrar desse corpo. Somos salvos no Espírito, mas precisamos. Se eu não me livrar do corpo, não tem como eu ser salvo. Porque o corpo ainda habita o pecado. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Repita comigo, se eu não me livrar do corpo, eu não posso ser salvo. Deus é... É muito bonito as coisas de Deus, né? Pelo pecado o homem entrou... Pelo pecado o homem... Cadê portanto? Por um homem entrou o pecado, no mundo, né? Romanos 5, 2 diz, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos. Os homens. Por isso que todos pecaram. Por que que todos pecaram? Por causa do pecado de um, todos pecaram. Quem está entendendo? Amém? Diga glória a Deus. Agora, vá lá para Lucas 4, nós vamos ver mais uma prova aqui em Lucas capítulo 4, nós vamos ver uma prova de que Satanás realmente tem domínio sobre essa terra e sobre os que não tem entendimento não nascer de novo e não tem entendimento da palavra de Deus. Lucas capítulo 4 relata uma situação que Jesus passou. Amém? Quem sabia que Jesus estava nessa terra sem pecado? Quem sabia? Jesus não tinha pecado. Amém? Jesus não nasceu de pecado porque ele nasceu pelo Espírito Santo. Ele era o cordeiro. Ele era o cordeiro perfeito para ser sacrificado e ser substituto em nosso lugar. Amém? Porque a Bíblia diz se não há derramamento de sangue não há perdão de pecados. Amém? se não há derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então era necessário que o sangue de um inocente fosse derramado para poder nos redimir do nosso pecado. Amém? Quem está entendendo? Diga glória a Deus mais alto. Abriu aí Lucas 4, 6. Vamos lá Lucas 4. Vamos ler deixa eu ver vamos ler a parte do versículo 1 vamos ler a parte do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor eu não sei como está a sua versão aí vou botar na Almeida viu irmãos eu queria botar a Bíblia aqui ó pra isso eu tenho um computador já eu preciso só do programa e de mais uma mesinha pra eu botar aqui e de um obreiro pra treinar aqui prefere esse moleque digita mais rápido pra botar aqui e ficar aparecendo nos versículos aí vai ser bom não vai? porque vai ser uma versão só aqui pra todos ler amém? todo mundo abriu Lucas 4 e notou aí? olha Jesus Jesus foi cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto amém? durante 40 dias sendo tentado pelo diabo primeira prova não é? que Jesus podia cair a Bíblia relata que Jesus foi tentado amém? Lúcifer não caiu quando estava no céu então tinha possibilidade de Jesus cair tinha possibilidade de Jesus cair também graças a Deus que ele não caiu se ele tivesse caído todo mundo estava perdido amém? aí ó versículo 2 durante 40 dias sendo tentado pelo diabo amém? e naquele dia não comeu coisa alguma terminado eles teve fome interessante olha pra cá o lugar que o diabo mais nos tenta é na nossa fraqueza o lugar que o diabo mais vai tentar você é na sua fraqueza amém? é onde a gente tem que estar atento Jesus a Bíblia disse que ele estava com o que? com fome foi que o diabo veio ó disse-lhe então o diabo olha o que o diabo diz se tu és filho de Deus quando essa palavra se entra em jogo está falando algo duvidoso se se Deus quiser me curar então você não está acreditando que ele quer curar você se quando você bota se você está com dúvida essa palavra se ela pode entrar em ação na nossa oração quando a gente for orar para consagrar a nossa vida a Deus tipo assim senhor se for a tua vontade que eu vá morar em tal cidade se for porque vai depender da vontade de Deus amém? mas tem coisas que a gente já sabe que é a vontade de Deus por exemplo se eu sei que é a vontade de Deus me curar então eu não vou dizer se for a tua vontade me curar me cura se a Bíblia como é que eu sei que é a vontade de Deus pelo aquilo que a Bíblia diz amém? a Bíblia não diz todos que iam a Jesus eram curados o leproso disse assim senhor o leproso foi o cego Jesus disse assim o que é que você quer que eu faça parece que foi o cego o que é que você quer que eu faça foi o que ele disse o cego quero ver não eu estou trocando aqui foi o leproso que disse assim senhor se tu quiseres pode me purificar essa é outra passagem aí disse o que foi que Jesus disse quero ser limpo Jesus não pode dizer quero a um e não quero a outro então ele estava fazendo a acepção de pessoas ele quer para mim todos mas existe um equilíbrio na palavra de Deus a respeito de algo por exemplo se o cara foi julgado por Deus ele não vai ser curado porque não foi no caso não é porque Deus não quer porque houve uma sentença de julgamento amém? por exemplo se o cara é julgado aí ao inferno foi a sentença do julgamento não era a vontade de Deus mas ele foi sentenciado porque não deu ouvido a palavra amém? existe sentenças de julgamento onde a doença pode cair sobre a pessoa onde a pessoa não se julga onde Deus espera a pessoa se julgar né? olha para você irmão e diga assim tenha bastante cuidado irmão cuide para sempre observar e obedecer a Deus as vontades dele amém? por exemplo Ananias e Safira na nova aliança caíram em julgamento Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo amém? mentiram ao Espírito Santo e a Bíblia diz que eles quando se apresentaram a Pedro o primeiro marido depois a mulher e ele disse Pedro disse assim foi portanto que você vendeu essa propriedade aí disse foi mentindo tinha sido por outro valor mas ele disse um valor menor porque ele queria ele ia dar a oferta ele queria comer uma parte do dinheiro e dar a outra ao discípulo aí Pedro disse o dinheiro não era teu não estava na tua posse para que você mentir? porque não disse a verdade? você podia dar o tanto que você quisesse e ficava com o tanto que você quisesse agora você mentiu não para os homens você mentiu para Deus aí naquela hora a Bíblia diz que ele caiu e morreu expirou morreu morreu na hora ele foi o que? sentenciado julgado as vezes a gente pergunta mas pastor só foi aquela situação que julgou Ananias? só foi aquilo ali que julgou Ananias? eu acredito que não foi só aquilo particularmente eu acredito que Ananias e Safira já vinha eu acredito a Bíblia não relata mas já vinha coisas erradas que Deus vinha cobrando para que eles se julgassem e ele não tinha se julgado então isso acontece com nós eu tenho medo de julgamentos de Deus eu tenho temor eu não brinco eu fico com temor julgamento de Deus é algo que você sabe que está errado seu coração lhe diz mas você insiste e permanece as vezes Deus espera 20 anos 30 Deus é paciente mas chega num momento que você vai ser julgado amém? quem está entendendo isso? aí a gente não pode confundir as bolas é a vontade de Deus nos curar mas existem situações que Deus não vai curar o maior pregador do mundo pode orar mas Deus não cura não cura e acabou porque ele foi sentenciado e julgado talvez o espírito dele seja salvo mas a carne foi destruída não é brincadeira não irmão tem textos na bíblia que Paulo entregava homens a satanás quem já viu isso aqui? todos que viram levanta a mão porque se todos não viram eu vou ler quase todos né irmã Patrícia já viu? deixa eu procurar aqui mas deixa aberto esse texto aí viu? porque se você não deixar aberto aí vai atrapalhar aí deixa aberto esse aí no livro de de Coríntios deixa eu ver aqui olha 1 Coríntios capítulo 5 versículo 5 deixa o dedo em cima da passagem se quiser notar só para não abrir note aí você verifica em casa 1 Coríntios é só um texto que eu estou lendo mas tem mais tem mais de um 1 Coríntios capítulo 5 versículo 5 o apóstolo Paulo diz assim seja entregue a satanás para a destruição da carne que é o corpo para que o espírito seja salvo no dia do senhor quem era que Paulo estava entregando capítulo 5 eu vou ler do versículo 3 sem entender melhor eu na verdade ainda que ausente no corpo mas presente no espírito serão ovelhas dando trabalho viu? que ele entregou já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este o traje em nome de nosso senhor jesus congregados vós e o meu espírito pelo poder de nosso senhor jesus seja entregue a satanás para a destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do senhor Paulo teve pessoas que Paulo entregou a satanás para satanás tocar na carne dele e destruir amém teve mais texto oi olha 1 Timóteo capítulo 1 versículo 20 1 Timóteo vou ler a partir do versículo 18 Paulo novamente esta ademoestação te dirijo filho Timóteo Timóteo era filho na fé de Paulo filho na fé de Paulo que segundo as profecias que houve acerca de ti por elas peleja a boa peleja aí olha as instruções que Paulo deu a Timóteo conservando a fé diga comigo conservando a fé uma boa consciência irmão a consciência é algo tremendo viu irmão irmão consciência nem eu preciso te dizer ninguém só quem vai dizer é o Espírito Santo a consciência é algo dentro de nós que ela vai dizer irmão a nossa consciência diz quando estamos certo e quando estamos errado é verdade ou não é ninguém precisa dizer a nossa consciência disso e o apóstolo Paulo diz assim ó conceve filho na fé Timóteo é conserve cadê Jesus a sua fé não perca a fé não perca a fé lembra dessas palavras que foram ditas pelo homem de Deus Paulo não perca a fé não diga comigo não diga pra seu irmão não perca a fé não perder a fé não desistir é batalhar a fé batalha você vai ter que batalhar até o final não perder a fé e uma boa consciência lembra disso boa consciência aí o que que ele diz o qual alguns havendo rejeitado ele diz que algumas pessoas rejeitaram a fé e dá ouvido a consciência presta atenção algumas pessoas rejeitaram a fé e rejeitaram de dar ouvido o que eu vou repetir pra você responder alguns deixaram de rejeitar a fé e a de dar ouvido a boa consciência aí o que que Paulo diz essas pessoas o qual alguns rejeitaram a fé e a e a boa consciência o qual alguns havendo rejeitado naufragaram no tocante a fé naufragaram o que é naufragar pastor afundaram eles afundaram porque rejeitaram a fé e a consciência irmão se a sua consciência está te acusando irmão resolva aí ele diz assim entre esse ele cita até o nome das pessoas de alguns entre esse e meneu se eu citar o nome de alguém irmão que eu entreguei eu não estou pecando amém eu não estou pecando estou dentro da bíblia alguns ele diz emeneu e alixandre ele citou dois os quais entreguei a satanás o que é que foi que Paulo fez com emeneu e alixandre entregou a satanás para que aprenda a não blasfemar é forte ou não é isso aí tem gente às vezes que não entende uma correção que eu dou não entende uma correção que eu dou não entende mas se visse como Paulo agia meu filho aí você entendia ah pastor então eu vou não vou ficar mais na igreja não porque o negócio é pesado irmão se isso acontecesse eu estava entregando mas lá fora você já até é entregue completamente entregue é pior lá fora então acontecia amém agora lembre disso não adianta você dizer não mas isso era com Paulo não toda autoridade ela é constituída por Deus a partir do momento que Deus coloca um homem de Deus como uma paternidade sobre a sua vida a mesma autoridade que Paulo tinha sobre os filhos dele a mesma autoridade vamos supor a mesma autoridade que Paulo tinha sobre os filhos dele a mesma autoridade eu como autoridade sobre vocês e pai na fé eu tenho sobre vocês quem sabia disso? Deus não mudou? Ele é o mesmo? e por que Deus faz isso? para que haja santificação dentro da igreja no corpo de Cristo para que haja santificação amém? voltando àquela palavra tem pessoas que eu estou empurrando com a barriga para que haja santificação no meio do corpo de Cristo tem que haver santificação amém? eu dizia a Fabrício e hoje eu disse Fabrício olha não olhe para ninguém não olhe para ninguém ou seja não olhe as atitudes erradas de ninguém porque fulano faz não é obrigado você fazer continue fazendo o que você está fazendo seja fiel que você não vai se arrepender você não vai se arrepender não foi Fabrício? eu disse você teve paciência e Deus colocou uma menina no seu caminho que eu tenho convicção que é uma menina para ele se casar porque teve paciência a paciência dele e se ele souber e fizer como eu estou dizendo ensinando se ele não achar ruim porque eu ensino e ele diga Fabrício faça assim Fabrício deixe isso Fabrício tenha cuidado nisso posso até parecer um carrasco mas você não sabe o quanto eu estou ajudando o futuro dele você não sabe o quanto Deus está me usando a ajudar o futuro dele agora vá a ele bata nos peitos bata as pernas se rebele e diga eu não quero saber disso não não vou fazer assim não pastor parece que está pegando na minha perna faça isso faça agora faça aí deixa lá na frente tu vê o resultado só é fazer eu estou dizendo assim citando ele como exemplo mas eu estou falando para todo mundo viu só estou dizendo assim porque eu estava dizendo a ele aconselhando ele faça assim Fabrício faça assim você não vai se arrepender escute você não vai se arrepender e graças a Deus ele tem dado um bom exemplo amém glória a Deus então vamos voltar lá para o livro de Lucas capítulo 4 na tentação para a gente poder entender um pouco Lucas capítulo 4 nós paramos em versículo 3 e disse então o diabo se tu és o filho de Deus manda que essa pedra se transforme em pão lá vai o diabo tentar Jesus ele estava com fome ele veio tentar numa área se tu és o filho de Deus faz com que essas pedras se transformem em pão e ele disse assim se tu és o filho de Deus ele tentou ele tentou colocar dúvida na cabeça de Jesus se realmente ela era filho de Deus está vendo ele sabia que ele podia confundir a cabeça de Jesus é ele tentou tem pregadores que dizem assim que satanás ele não tinha o domínio ele não não governava assim completamente sobre a terra que a terra ele estava no domínio dele se satanás não tivesse no domínio dessa terra então essa tentação não existia se ele tentou Jesus é porque ele sabia que ele podia derrubar Jesus e se Jesus não disse nada que Jesus podia não tu é mentiroso satanás tu não tem nada aqui não tu estás perdido tu estás não mas Jesus sabia que ele estava tentando Jesus reconheceu que ele estava sendo tentado então Jesus reconhecia que satanás era rei sobre essa terra o próprio Jesus reconhecia que satanás não governa essa terra por causa da queda quem está entendendo isso o próprio Jesus reconheceu amém porque ele reconheceu porque na próxima tentação o que foi que satanás ofereceu a Jesus a riqueza dessa terra os tesouros dessa terra não foi assim e porque ele ofereceu porque pertencia a satanás como pertencia a satanás existe um texto na bíblia uma parábola que fala de 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 uma terra que foi arrendada não sei se vocês já viram que arrendamento que arrendamento arrendamento é por exemplo irmão Neto tem uma terra é dele e irmão Neto diz eu vou te arrendar a terra eu vou te arrendar a terra por um tempo meu lucro é x você me dá meu lucro aquela terra está arrendada então aquele cara que arrendou aquela terra era como se fosse dele mas na verdade não é é dele é mais ou menos assim que acontece essa terra está está arrendada a satanás por direito por causa do pecado de adão quem está entendendo amém então ele está ele está governando satanás está governando essa terra por um tempo quem está lembrado quando jesus apareceu é chegou em uma determinada região e alguns uma pessoa endemoniada disse assim o que queres comigo jesus de nazaré filho do deus altíssimo viesse nos atormentar antes do tempo quem está lembrado não teve essa passagem ele disse viesse nos atormentar antes do tempo porque ele sabe ele sabe os demônios sabem que esse tempo ainda é deles se jesus fizesse alguma coisa era antes do tempo porque haverá um tempo determinado por deus onde satanás será julgado aí sim completa-se o tempo deles e eles sabem que eles serão lançados no lago de fogo amém diga glória a deus eles sabem que vão pra lá por isso jesus não podia fazer nada podia sim expulsar daquele homem amém porque ele estava cumprindo a vontade de deus mas concernente a fazer algum julgamento era antes do tempo e o diabo conhecia sabia então ele está o que por isso que satanás ofereceu a jesus o governo desse mundo se ele se prostasse se adorasse a satanás satanás queria que o filho de deus se prostrasse diante dele para dar o governo dessa terra se jesus tivesse apressado ele comia cru porque porque jesus tinha se prostrado diante de satanás que que tinha acontecido satanás tinha cumprido tinha dado o governo dessa terra mas ele tinha perdido a comunhão com o pai não é forte isso dá glória a deus e aplauda a jesus olha para seu irmão e diga isso aqui serve pode dizer para seu irmão isso serve de uma lição para nós termos paciência porque jesus sabia que haveria um dia que deus ia dar o governo a ele mas satanás queria dar para que ele se corrompesse com o pai mas jesus preferiu renunciar naquela hora e esperar o tempo de deus isso é uma lição para nós aprendermos a esperar o tempo de deus você sabia que satanás está dando governo dessa terra para pessoas você sabia que satanás está dando coisas a pessoas para que ela perca a presença de deus para que ela perca a comunhão com deus para que ela saia da direção de deus tá olha irmão seja inteligente eu pensei em tiago hoje eu pensei em tiago sempre tiago para mim tem sido uma referência porque porque tiago houve duas partes de tiago houve a parte ele me confrontar e houve a parte de eu confrontar ele mas a segunda parte ele se entregou ele obedeceu mas sempre eu imagino a vida de tiago hoje tiago está colhendo bons frutos hoje tiago tem uma esposa abençoada que honra a ele que tem sido exemplo como mulher que tem sido exemplo nas vestes que tem sido exemplo em tudo mas se eu te perguntar se tiago não tivesse me dado ouvido se tiago tivesse metido os peitos e porque eu sei que satanás chegou para ele e apresentou também os tesouros dessa terra outras opções outras mulheres eu sei que o diabo fez isso eu vou te dar isso isso é a direção de deus para tua vida isso aqui é a direção de deus tiago até para saber se eu namorar com fábio ele veio conversar comigo e eu vi tiago vindo em casa tiago veio primeiro eu me lembro se fábio vinha empurrando a moto parece que era não era furou o pneu não foi fábio vinha lá embaixo empurrando a moto e eu saí de casa olha quando o espirito santo testifica eu saí de casa olhei e vi fábio de longe assim e o espirito santo disse para mim essa é a mulher de tiago quando tiago quando tiago estava lá em casa aí eu disse a ele Deus disse o que Deus tinha falado para mim mas houve teve que ter paciência se não tivesse tido paciência tinha comido cru talvez o tiago estivesse em outra direção completamente diferente comer os tesouros da terra comer o comer o que o diabo ofereceu não encontraria fábio e talvez poderia até encontrar mas encontrar de outra forma fora da direção estavam os dois afundados até encontrar novamente a direção de Deus está entendendo porque ele podia até encontrar mas encontrando em outra direção ele ia sofrer também os dois iam sofrer entendeu então houve o que paciência teve que rejeitar ele teve que rejeitar tinha começou a namorar com uma pessoa o espirito santo falou dentro de mim que não era a direção de Deus irmão eu esperei Deus falar com ele quando Deus falou com ele ele falou comigo e eu disse a ele e ele deixou outra pessoa que talvez talvez não tem certeza que ele tinha quebrado a cara amém então isso requer o que esperar o tempo de Deus esperar irmão cada um de nós sabe quando o negócio está saindo fora da direção cada um não adianta não não precisa ninguém dizer não você sabe quando você está saindo fora da direção você sabe você sabe demais amém diga glória a Deus aí ó versículo 4 Jesus porém lhe respondeu está escrito nem só de pão viverá o homem versículo 5 então o diabo levando a um lugar elevado mostrou-lhe no relance todos os reinos desse quer dizer olha o que o diabo diz ó versículo 6 olha o que o diabo diz se disse-lhe o diabo a Jesus dar-te-ei toda autoridade e glória destes reinos foi o que o diabo diz a Jesus dar-te-ei toda autoridade e glória deste reino porque me foi entregue e dou a quem quiser eu quiser o que Satanás disse foi mim tem pregadores pronto era nessa área que era para eu ter dito isso tem pregadores que acreditam né e diz assim ó porque a mim me foi entregue e dou a quem quero que pregam ensinam que Satanás estava blefando que não estava dizendo a verdade que ele disse esse reino desse mundo foi me entregue e dou a quem quiser mas ele não podia estar mentindo nessa hora por quê? porque ele estava tentando a Jesus se ele estava tentando a Jesus é porque era verdade não podia ser uma tentação se não fosse verdade Satanás fez uma proposta Satanás disse olha isso aqui é o meu reino essa terra é meu reino porque a mim me foi entregue ele disse com a boca pronto foi uma das vezes que ele falou a verdade ele disse a mim me foi entregue e não foi entregue verdadeiramente porque o reino dessa terra não tinha sido entregue a Adão não tinha sido entregue a Eva por que foi entregue porque Adão quando se corrompeu e pegou ele entregou a quem? a Satanás e Satanás domina e governa sobre essa terra aí está a explicação que muitas pessoas não entendem por que existe tanta maldade no mundo por que tantas pessoas passam fome por que uns estão morrendo disso por que isso aí a pessoa diz Deus não é bom por que Deus está permitindo não é Deus o governo é dele é Satanás as pessoas tem que acordar e conhecerem a Deus para que Deus os proteja os saia os cure e os livre desse reino de Satanás que está arrendado a ele por esse período de tempo quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? vá raciocinando irmão vá raciocinando que a palavra de Deus ela é profunda amém? aí ele ofereceu vou te dar o reino porque a mim me foi entregue aí o que foi que ele pediu a Jesus ó se tu me adorares será toda tua foi a proposta que ele fez a Jesus se tu me adorar tudo isso que foi me dado eu dou a você Jesus Jesus sabia que um dia Deus ia entregar a ele mas estava no poder de Satanás Satanás queria corromper Jesus Satanás ele não para de tentar corromper querer nos corromper amém? irmãos presta atenção vamos permanecer firmes com o Senhor vamos permanecer firmes irmão olha irmão entenda isso o crente não significa estar com Deus só se ele estiver prosperando com o dinheiro no bolso não não significa que estar com Deus quando tudo está dando certo na nossa vida não as vezes nada está dando certo mas nós estamos com Deus tudo está dando errado mas nós estamos com Deus isso é aprovação da fé que eu vou pregar hoje à noite se o Espírito Santo permitir aprovação da fé vai ter momento na nossa vida que parece que até Deus nos abandonou mas não abandonou não porque disseis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século amém? ele está com a gente agora a gente tem que entender isso porque as pregações do evangelho hoje entender que Deus só está com a pessoa quando a pessoa está sendo abençoada é não Deus permitiu eu fiz um compromisso com Deus para vender X para poder sair do emprego do mercado que eu tinha aí Deus foi me abençoou e eu teimei teimei mas Deus me expulsou do mercado eu não quis sair mas ele me expulsou usou o pai para me expulsar prosperei vendendo muito mas chegou um tempo que eu não estava vendendo mais nada acabou essas vendas e eu sou um pregador da fé e eu estava na fé quer dizer estava balanceado estava igual pregui em São Centro estável uma hora acreditando outra hora não mas as as finanças minaram acabou essas finanças teve um certo tempo que Deus disse a Elias vai para a caverna lá tu vai ser sustentado por um riacho e por corvos os pássaros isso é prosperidade acaba estar escondido numa caverna para não ser morto e ainda comendo de resto de comida que os pássaros estão trazendo significava que Deus não estava com ele Deus estava com ele Deus estava com ele completamente e as minhas finanças minaram por que minaram? porque Deus tinha um propósito na minha vida e o propósito era que eu saísse do Martins para me entregar a obra porque se Deus não minam minhas finanças se eu estivesse ganhando mais ainda eu ia teimar com Deus até hoje para não me entregar o propósito dele estão entendendo? quem está entendendo? aplauda Jesus por isso que a gente tem que entender a palavra de Deus essa foi a proposta de Satanás se tu me adorares tudo isso será teu Jesus respondeu vamos lá versículo 8 vamos ler todo mundo com concordância respondeu-lhe Jesus está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirá só Deus adora significa o que? dorme não estou vendo tu batendo o olho aí significa adorar a Deus servir a Deus e não se entregar a proposta do diabo amém? quem entendeu que ele governa sobre essa terra? amém? está no domingo num certo tempo amém? mas quem está em Cristo ele não tem poder de dominar sobre quem está em Cristo glória a Deus fique de pé em nome de Jesus pode salvar glória a Deus que glória a Deus glória a Deus